Vamos lá, tá na hora, hein? Vou mostrar como terminou a história do sequestro do cachorrinho que foi feito por um macaco. Você não viu o começo da imagem, não? Dá uma olhada de novo. É do inacreditável futebol clube. Eu já vi macaco furtando celular, furtando bolsa, furtando óculos e até relógio. Agora, sequestrando cachorro é a primeira vez. Você só vê aqui no primeiro impacto. Segundo informações dos moradores, ele já tá com o bichinho há três dias, gente. Ele sequestrou o animalzinho durante um descuido do dono. Fugiu pra floresta e não desgruda da vítima. Os moradores do povoado se reuniram pra negociar a soltura. Como que negociaram? Ofereceram banana e até soltaram fogos de artifício, mas nada. Vamos ver o desfecho. Será que pegaram o macaco ali? Peraí, vai vendo. Deixa eu ver. Ah, conseguiram. Depois de muita insistência, o macaco soltou o cachorrinho. Ele foi resgatado no meio do mato. Está bem, um pouco debilitado, mas em seguida foi reidratado, alimentado e devolvido ao dono. É, gente, esse caso aconteceu na Malásia. Tem coisa que você só vê aqui no primeiro impacto, não é mesmo? Obrigado a você que entrou no Instagram do Mineirinho e votou. A grande maioria disse que o macaco realmente ia devolver o cachorrinho depois de uma certa insistência. Só queria um companheiro pra brincar, né? Só que tem que tomar cuidado, porque cachorro não sabe subir em árvore. Ainda bem que terminou da melhor maneira possível essa história.